E aí família, tudo verde com vocês, né? Um bom sábado pra vocês aí. Tem informação do Palmeiras, inclusive duas informações, reviravolta aí, falando sobre Dudu, então por favor não vá embora do vídeo. Queria pedir o apoio aqui de vocês, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação também, gente, é muito importante, ajuda que vocês dão, sim, se inscrevendo, deixando o like, comentando, interagindo comigo aqui também. Belezinha? Então vamos lá! Sábado de manhã, dei um pulo da cama com informações sobre o Dudu. Gente, eu vou me desculpar esse cachorro latindo, mas é do vizinho aqui, a bendita sai e deixa o coitadinho amarrado na corrente, sabe? E ele fica latindo o dia inteiro, me dá uma agonia, pior que eu não posso fazer nada, né? Não seja esse tipo de pessoa, gente, por favor. Então vamos relevar porque não tem o que fazer, tá bom? Então vamos lá! Já falo sobre o Dudu, a primeira informação é sobre o horário, tá bom? Do jogo de amanhã, tem muita gente perguntando, inclusive no vídeo que eu postei ontem, vocês perguntaram, Cássia, já sabe que horário vai ser o jogo do Palmeiras amanhã contra a Ponte? E a federação decidiu, inclusive a informação veio do site da ESPN, que os jogos serão todos às 4 horas da tarde de amanhã, tá? Todos os jogos no mesmo horário. Então pra quem não sabia, eu achei que o jogo seria a partir das 8 horas da noite, como vinha sendo, né? Mas não, será às 4 da tarde, belezinha? E agora vamos falar sobre o Dudu. Porque ontem eu trouxe a informação, todo mundo noticiou aí, porque segundo o André Hernan, né? O Dudu iria ficar lá e o time lá do Catar já tinha avisado, inclusive algumas pessoas da diretoria do Palmeiras. E beleza, né? Eu falei, ah, a informação, o André Hernan é um jornalista, eu gosto de acompanhar ele, falei isso no canal ontem, e ele já virou assessor do Galiote, né? A gente já percebeu isso algumas vezes. E aí ele trouxe, então, a informação, a gente repassou essa informação, e hoje o Dudu desmentiu. O Dudu comentou em um post dizendo que era mentira, porque o time do Catar não tinha avisado ninguém, nem ele, nem o Palmeiras, nem ninguém. Aí fica o torcedor aqui, mais uma vez, com uma cara de palhaço, por quê? Por quê, torcida? Porque nós não temos, porque nós não temos presidente para vir a público e esclarecer. Porque o Palmeiras tem redes sociais, concorda? O Palmeiras não poderia postar uma nota, gente? É o seguinte, o André Hernan falou isso, mas não procede. A gente, nós não fomos avisados ainda, vai ser apenas a partir do dia 15, né? Eles vão deixar para o último momento, essa informação não é verídica. Não, eles esperaram o Dudu, que está lá na PQP, aparecer para desmentir. E aí a gente fica sem saber em quem acreditar. Será que a verdade é do Dudu? Será que realmente ele não foi avisado? Ou ele está tentando falar dessa forma para, sei lá, abaixar um pouquinho os ânimos da torcida, já que muita gente, quando viu essa informação ontem, inclusive no canal me assustei, muita gente falou assim, Cássia, cadê a péssima notícia? Porque eu coloquei no título, péssima notícia. Aí o pessoal falou, mas eu não entendi a péssima notícia. Eu prefiro que o Dudu fique lá mesmo, eu prefiro o dinheiro, eu prefiro os 40 milhões. Isso daí é a torcida falando, tá? Prefiro os 40 milhões, porque o Palmeiras pode fazer contratações, ir atrás do Marinho, ir atrás de fulano. Gente, eu estou falando do que o pessoal comentou no vídeo de ontem. Eu até me assustei, porque eu queria a volta do Dudu, já que eu não acho que o Palmeiras vai ter a capacidade de trazer no jogador nível Dudu, né? Vocês sabem como o Palmeiras funciona aí no mercado. Então eu falei, eu prefiro a volta do Dudu. Mas a torcida não, a torcida falou que preferiu os 40 milhões e me surpreendeu, porque todo mundo falou que queria saber qual que é a péssima notícia. E pra mim, a não vida do Dudu era uma péssima notícia. Então, fica aí, né, a decisão para o último dia. Vamos aguardar, gente. Eu volto pra falar do Dudu quando for oficial. Eu não gosto de novela chata, de tira casaco, bota casaco, e um desmente daqui, outro desmente dali. A gente iria acreditar se o Palmeiras postasse uma nota, né? Mas nem pra isso ele serve, pra postar uma nota explicando. Gente, calma, não é isso. O André Hernandes se equivocou ao dar essa informação. A decisão vai vir a partir mesmo do dia 15. Mas não, gente. Ele simplesmente... A rede social do Palmeiras não serve pra essas coisas, né? E deveria servir. Já que o Gagliotti fica usando o André Hernandes de assessor. Então a gente fica pensando assim, pô, se ele tem informação, se ele conversa com o Gagliotti, se ele liga pro Gagliotti, ele fala pelo Gagliotti, então ele tem informação. Não é assim que o torcedor pensa? Aí vai lá e o Dudu desmente. Então eu quero saber de você, torcedor. O que você achou dessa informação? Em quem você acredita? O que você acha que vai dar nisso? Isso vai acabar em pizza? Essa novela vai ter fim? Dudu volta ou Dudu não volta? Eu volto atualizar Dudu pra vocês quando for exatamente oficial. Tamo junto, família. Um bom sábado pra vocês. Se aparecer mais alguma informação, eu volto. Caso não, a gente volta amanhã e ir pra um pós-jogo depois da... Do Palmeiras e Ponte, né? E um feliz dia das mães. Pra você que me acompanha e é mamãe, tá? Um feliz dia das mães pra mim também, que sou mamãe, tá bom? Então um beijo pra vocês. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Até mais. E avante, palestra.